Tá com dificuldade de passar algum boss no jogo? Então pega essas dicas correndo, ela vai te dar nesse videozão aqui agora pra você. Ruxar muito mais rápido esses boss aí e passar com muito mais facilidade. Eu tenho duas poções aqui que vai te ajudar muito nessa progressão pra você. Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é que você faz pra criar essas poções de maneira mais fácil, beleza? Já lembra de deixar aquele likezão, se inscrever no canal também, que essas dicas aqui você não vê em canal nenhum. Tá procurando aquele gold pra caixar a conta no Nightcrawls? Não perca tempo e acesse agora reidosbóis.com.br Galera, de cara já vou falar pra vocês quais poções são, porque eu não quero enrolar você nesse video. Depois eu vou te dar a gameplay que você tem que fazer no boss pra você passar com mais facilidade, beleza? Então bora entender todas essas dicas aí pra você não travar em nenhum boss nunca mais. Pra mostrar pra você que eu não quero te enrolar de forma nenhuma, já vou te mostrar como criar essas poções. Essas poções vão ser muito útil pra você no jogo inteiro, tá galera? Mas é primordial você usar ela em boss. Por que em boss? Porque tem hora que o recurso que vai construir ela é um pouco caro pra você. Então é muito melhor você guardar elas pra usar em boss. Isso vai te ajudar de uma forma assim estrondosa. Porque tem hora que a gente não tem todos os equipamentos necessários pra passar um boss. E essa poção vai cair com uma pena pra você aí. Saca só então como cria essas poções. E bora lá entender como é todo o processo, beleza? Então já deixa o like aí que isso aqui vale like, vale inscrição também. Se inscreve aí. Galera, a primeira coisa que você tem que ir aqui no menu, 3 risquinhos, criação, criação profissional. Aqui embaixo na parte de poções tem essas poções aqui. Essas poções são excelentes, galera, pra você passar qualquer boss no jogo. Vou te explicar por quê. Tônico, esse tônico aqui, galera, olha aqui pra você ver. Ele te dá dano adicional de 15, cara. Isso aqui é coisa pra caramba, tá? Muita coisa mesmo. Ele te dá isso aqui tudo por 30 minutos. Então isso aqui vai dar tempo sossegado pra você fazer um boss. Uma porção dessa só. Você vai gastar só 3 reagentes, galera. Isso não é tão caro se você colocar em consideração que você vai passar aquele boss. Vai ruxar mais rápido, beleza? Eu aconselho você a fazer todas as 3. Pelo menos uma de cada pra quando você for fazer o boss, beleza? Você pode tentar fazer essa aqui. Essa aqui, além de tudo, ela te dá dano crítico. Ó, crítico mais 5. Dano crítico, dano duplo. Então essa poção aqui também é excelente. Essa aqui, galera, ela já te dá recuperação de cura 30, que é coisa pra caramba quando você tá fazendo um boss. Imagina você tá curando 30 a cada ali. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se é segundo. A cada momento que você tá botando ali, ele vai te dar mais 30 de recuperação de cura. Então isso aqui vai te ajudar demais o jogo também. Fora que vai te dar velocidade de conjuro também mais 3. Então se você ver que 3 poções que estão aqui vão te ajudar pra caramba na hora do boss. Fora também, galera, que você pode tentar criar essas de baixo aqui, mas você tem que ter um grau de maestria maior. E elas, além de tudo, dão mais coisas ainda. Essa aqui mesmo, roxinha, galera, ela te dá 25. Com a poção dessa aqui, mano, você vai voar no jogo. Então presta atenção nisso aqui, que isso aqui vale ouro. Aí você vai cair naquela ideologia de falar comigo assim, renda, mas eu não tenho prosperidade, eu não consigo criar essa poção. Não tem problema, irmão. Você não consegue criar a poção, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui nos 3 risquinhos, mural, vai clicar em criação, vai vir aqui na parte de poções e vai pedir alguém pra fazer essa poção pra você, irmão. Aqui você pode pedir até pra criar uma poção melhor do que a que você ia criar, que é as verdinhas. Você pode chegar aqui, ó, grau mestre, vir aqui, ó, registrar. Clica aqui, você precisa do recurso, lógico, que você precisa dos recursos, ó, tônico do confronto, tá vendo? Você precisa de dois dele, que seria dois tônicos desse mais barato aqui, ó. Precisa de móvel também pra criar ela, beleza? Ela é muito forte, mas também que requer mais. Eu aconselho vocês, talvez, fazer a mais fraca, que é essa aqui, ó. Você pode pegar e criar essa aqui, ó, que vai te ajudar da mesma forma. E tem aqui, ó, você pode pegar, galera, e tentar pegar alguém que tem mestre. Se ele criar uma, pode ser que venha em três, galera. Isso aqui vai ser top demais pra você aí. Que imagina, com o recurso de uma, você fez três, cara. É só pagar pro cara aqui. Eu te garanto que se você pagar aqui uma quantidade aqui legal de diamante, você rapidinho faz essa poção, cara. É só fazer dessa forma. Se você não conseguir criar ela na sua conta, paga pra alguém fazer pra você. Isso vai fazer diferença aí no seu jogo, beleza? Galera, entendido como cria aquelas poções, agora eu vou te dar outra cal bem legal. Mas antes de tudo, eu queria falar, mano, que quem deu essa cal pra mim aí, que me abriu a mente pra isso, foi o nosso amigo JC lá do Discord. Ele me mandou pra mim e eu pensei assim, realmente, isso vai fazer diferença no boss. Por isso que eu tô dando essa cal aí pra vocês também, beleza? Outra coisa muito importante na hora que você for fazer qualquer boss é a organização, galera. Lembra de organizar o seu painel aqui embaixo muito bem padronizado. Você vai ter que levar essa poçãozinha verde aqui, que é o tônico da guarda, que ele vai fazer total diferença pra você, que vai te dar acerto, defesa, dano básico. Tem que levar também o tônico do triunfo pra te dar mais acerto, defesa. E esse aqui também, tônico do choque, galera, que ele vai te dar mais ataque e mais velocidade. Essas três combinadas vai te ajudar ainda melhor você passar aquele boss que você tá agarrado, beleza? Lembra de combinar com aquelas poções que acabamos de falar no vídeo também. Isso vai fazer você ficar ainda mais forte pra passar o boss, beleza? Galera, outra coisa importante pra você tentar fazer o boss agora é você entender a mercânica dos bosses nesse jogo aqui. Eu já passei alguns bosses nesse jogo e a mercânica não muda muito. É meio que aquele padrão pra todos os bosses. Alguns cenários de boss vão ter coisas igual tem nesse cenário que eu estou te mostrando agora. Esse aqui é o dançarino da floresta, que é aquele boss demônio lá que a gente tá agarrado nele também. Aqui tem umas gaiolas e uma pedra. A mercânica desse boss aqui, galera, é você ficar dando volta na pedra com a gaiola e ficar recarregando a sua vida enquanto você bate nele. Essa é a mercânica dele. Então, todos os bosses têm esse tipo de cenário. Você vai encontrar pedras lá que você consegue dar uma volta e isso faz atrasar o boss batendo em você e você consegue recarregar mais rápido o seu HP. Lembrando outra coisa que é muito importante. Aqui no meu inventário eu tenho a poção normal, que é a que todo mundo consegue usar, e a poção verde, cara. A poção verde você só consegue usar ela no nível 40 mais. E isso vai fazer total diferença pra você fazer uns bosses mais fortes. Essa poção, por exemplo, pra você fazer o boss fada vai te ajudar pra caramba, porque essa poção aqui, ela recupera muito mais do que a poção comum. Só tem um detalhezinho. Ela só fica automática após o level 45. Então, você vai ter que usar ela lá, quando você estiver fazendo esse boss aqui, galera, no manual. Você vai ter que colocar ele em uma tecla do teclado e à medida que você vai batendo no boss e vai perdendo HP, você vai teclando a poção lá consecutivamente, tá? Pra poder recarregar sua vida o mais rápido possível. Tem que levar uma quantidade satisfatória de poção. Eu aconselho mais de mil, se possível, porque esse boss gasta bastante poção dependendo do seu nível, tá? Lógico que se você estiver mais forte, com mais precisão, você vai conseguir fazer ele mais rápido. Mas quanto menos nível e precisão você tiver, mais poção você vai gastar, porque vai demorar mais tempo. Então, são coisas que você tem que se atentar nesse jogo aqui. Lembra-se disso. Pra fazer esse boss que eu estou agora no momento, galera, eu recomendo pelo menos 180 aqui de acerto, tá? Pra você não ter muita dificuldade. 180 dá pra fazer, mas se você tiver 190 seria o ideal. Mas 180 dá pra fazer sim. Você vai rushando ali devagarzinho, vai matando devagarzinho, vai dar mais trabalho, mas você consegue passar esse boss sim, beleza? E essa mecânica, galera, é envolvida em todos os boss até o momento que eu vi. Serve pro cavaleiro. Tem um cenário do cavaleiro que ele não tem pedra, mas você consegue correr pra frente, dar um rolê nele e voltar, entendeu? Você consegue recuperar sua vida mais rápido. É só a questão de você entender essa mecânicazinha, que é, corre pra frente, dá o rolê no boss, volta. Se tiver uma pedra no cenário, você dá a volta na pedra do cenário. Isso faz o boss andar mais devagar e você consegue recuperar mais vida. Não tem... Gente, vocês têm que entrar. Muita gente entra doido no boss ali, já querendo fazer o boss de primeira. Não precisa ficar assim, galera. Entra no primeiro... A primeira entrada no boss, reconhece o terreno. Vê como é que funciona, até onde ele perde o agro, pra você não correr risco de resetar o seu boss. Muita gente entra com aquele medo e acaba resetando o boss na hora que ele tá com uma barra, duas barras. Mas entende isso primeiro. Faz o primeiro caminho, galera. Entra, entende aonde que é o reset do boss, passa, dá a volta, vê se tem alguma pedra que vai te ajudar dentro do cenário. É isso que vocês têm que entender. Pode entrar devagar, galera. Não tem problema. O boss resetar, você vai de novo. Só que você já vai entender o caminho certo, beleza? É assim que funciona pra passar todos os boss do jogo. Itens azul vai te ajudar muito no boss que eu tô aqui agora, que é a fada, tá? Daqui pra frente você vai precisar de itens azul. No mínimo, quatro pra você ter uma precisão maior, beleza? E eu já tô com dois aqui, três itens, considerando o meu colar. Estou quase craftando o quarto, que é pra realmente melhorar ainda mais a minha conta. Eu acredito que quando eu atingir aqui 180 de acerto, eu já consigo passar esse boss e vou trazer na live. Então, fica colado na nossa live aí pra você não perder o passando esse boss fada aqui. Te mostrar todos os passos aí, muito mais fáceis pra você conseguir passar esse boss fada aí, beleza? Então, muito obrigado a todos que foram no vídeo. Até agora, não esquece de curtir, compartilhar e comentar também.